Quase 90% dos trabalhadores brasileiros são contra mudanças nas regras da Previdência Social. Esta é uma das conclusões da pesquisa Vox do Brasil, encomendada pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores. A primeira pesquisa de opinião feita por uma central sindical brasileira para saber o que os trabalhadores pensam sobre as medidas que estão sendo debatidas na área econômica do governo. 88% dos pesquisados responderam que o governo não deveria dificultar as regras para aposentadorias. 75% dos trabalhadores responderam que o governo não deve cortar recursos aplicados em programas sociais. Sobre a proposta da CUT de aumentar a oferta de crédito para fortalecer o mercado consumidor, 65% dos entrevistados concordam que a medida ajudaria o país. Para 80% dos entrevistados, também ajudaria o país se o governo dificultasse demissões e incentivasse empresários a manter empregos. 86% aprovam a criação de programas para incentivar pequenas e médias empresas. E 82% são favoráveis à diminuição de impostos sobre salários. Em relação ao ajuste fiscal, os pesquisados estão divididos. Para 42%, o ajuste atinge igualmente todos os segmentos da sociedade. Outros 47% acreditam que atinge mais os trabalhadores. 82% dos entrevistados concordam com o aumento do investimento no programa Minha Casa Minha Vida. E 76% aprovam a reforma agrária com distribuição de terras para agricultores de baixa renda. A pesquisa foi feita entre 11 e 14 de dezembro, com 2 mil pessoas com mais de 16 anos, nas áreas urbanas e rurais de 125 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. Segundo o presidente nacional da CUT, Wagner Freitas, a pesquisa manda dois grandes recados para o governo. Nós sabemos que o governo está reunido para discutir medidas econômicas e medidas que podem ser na área trabalhista e na área previdenciária. Nós não estamos nos antecipando, fazendo a divulgação nacional de uma pesquisa científica que nós esperamos que o governo leve em consideração antes de cometer qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de retirada de direitos dos trabalhadores, que é bastante impopular. A pesquisa, eu acho que dá dois recados para o governo. Um, que tem que mudar a política econômica, acabando com a política de ajuste fiscal e fazendo uma política econômica para o desenvolvimento e geração de emprego e renda. Dois, que não pode mexer na previdência retirando o direito dos trabalhadores. Acho que esses dois são os dois grandes recados para o governo.